Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos e hoje uma edição especial com o nosso grupo de pastores, nossa unidade pastoral, Pastores Unidos pela Cidade. Três amigos de caminhada e jornada e acredito que vai ser um papo muito bom que vai trazer esclarecimento, edificação, quebrar alguns mitos e ajudar a igreja a ter um discernimento maior nesse tempo tão confuso. Tantas ideias, às vezes eu sempre pontuo isso para os pastores, buscarem se aprofundar mais porque os nossos jovens principalmente chegam na igreja domingo para rejeitar às vezes a nossa pregação porque tem dez experiências virtuais. Hoje a igreja, esses digitais influências levam o povo de Deus a um desprezo à igreja local e eles estão quase achando que existe igreja virtual. Então acho que a gente tem muito a debater hoje e trazer clareza ao povo de Deus. O nosso podcast tem por produtor e apoio e realização Estúdio Global, que é toda uma estrutura aqui pronta para você que trabalha com infoproduto, fotografia ou vídeo, fazer seu orçamento e fazer sua ideia, programa, podcast, culto online, ensaio fotográfico acontecer. Procura a gente no Instagram Estúdio Global ou até mesmo pelo Instagram do podcast, arroba Tretas e Diálogos e a gente vai fazer um preço bacana pra você, tá bom? Meus amigos, se apresentem, quem são, de onde vêm, o que fazem e qual a igreja local estão pastoreando. Amém. Pastor Ney, sou casado com a pastora Lu, tenho dois filhos, Sânio e Luan, único casamento, graças a Deus, e até a eternidade. Nós servimos aqui na Samambaia Sul, na quadra 101, casa de adoração profética, pastoreamos ali naquela casa, né? Já tem oito anos ali que estamos no Ministério CAP, amém? Amém. Amém. Eu, Igor Marçal, pastor casado também, e o Hanna, pai de uma moça, Esther Belo, desafiador irmãos, doze anos de idade, mas é benção, pastor no Ministério Elim, aqui na 402, Samambaia também, estamos juntos aqui pra somar. Amém. Amém. Bom, eu sou o Cleber Silva, pastor da Igreja Cristo Vive de Brasília, também sou casado, ainda não tenho filhos, tenho só o pet, mas não sou pai de pet, amém? E pet é pet, filho é filho. E tô aqui também pra aprender um pouco e compartilhar com todos vocês aí, é um prazer. Amém. Eu coloquei um tema central no nosso bate-papo, os desafios atuais do pastorado. Acho que daqui a gente tem um vespeiro aí a explorar, porque os inimigos são muitos, né? E acredito que não é privilégio do século XXI, da pós-modernidade, o problema é problema desde Adão e Eva, né? A gente não tá lidando com o estado perfeito do ser humano, a gente tá lidando com o ser humano caído, né? Que pode ser redimido por Cristo e santificado por sua obediência. Mas não há nenhum lugar intacto, perfeito, nem mesmo a Igreja, né? Então, os inimigos, como disse Paulo, são muitos. Em alguns contextos, ele disse pra Tito ou Timóteo, é necessário fazê-los calar, estão destruindo lares inteiros com, né? Ideias nocivas e perniciosas aí. E, inicialmente, eu vi de cada um de vocês, né? Fiquem livres pra desenvolver a ideia, na visão de cada um de vocês, qual o principal inimigo hoje do pastorado? E aí? Começo eu? Começo. Inimigo do pastorado. Eu sou pastor desde 2005, né? Tem uns anos aí. E muitas coisas. 17 anos. 17 anos. E dentro desse ambiente de trabalho pastoral e da realidade que a gente conseguiu acumular, vislumbrando várias ramificações da nossa realidade de cristandade, né? Tradicionais, pentincossais, etc. E olhando de hoje pra trás e principalmente depois desse processo de começo de relacionamento entre pastores, conhecendo igrejas, saindo um pouco da realidade de apenas do que você estava fazendo no local e entendendo um pouco mais a realidade do que se move, o que eu percebo é que continua sendo muito real a palavra que Paulo, ele diz a Timóteo, que há uma coceira, há uma inquietação quando a sã doutrina é exposta. Por mais desafios que a gente veja, a manifestação do humanismo, a crescente do ambiente nosso de internet, de YouTube, etc. e tal, de certa maneira eu vejo o seguinte, é como a gente tem a máxima, né? O dinheiro não corrompe, mas ele revela a corrupção pré-existente. Já existava lá, só precisava de uma oportunidade. Então, na minha percepção, o que acontece é que a sã doutrina continua sendo extremamente escandalosa, né? E quando ela expõe a realidade de uma pessoa que quer os benefícios de Deus, mas não o seu caráter, essa pessoa precisa procurar uma vertente pra ela, né? Eu quero aquilo que ele pode fazer, mas eu não quero me comprometer com a missão dele. Então, quando essa crise chega... Nem com a santidade dele. Nem com a santidade, com caráter e tudo mais. Então, quando esse impacto chega, na minha percepção, é que onde os problemas começam a acontecer. Porque ou eu me rindo e faço o que Jesus mandou fazer. Lucas, love, negue-se a si mesmo e tomo a sua cruz e vou seguir ele ou eu vou seguir o caminho do jovem rico. Vou olhar com muito pesar e falar, é, não dá pra mim. Essa conta aí não fechou. Porque não dá, né? Ou o Senhor tem tudo de mim ou eu não vou ter nada dele. Essa crise é que, no meu ver, gera esse maior conflito que a gente... Sei lá, eu compreendo nessa vertente aí. Só trazendo um gancho que você falou na questão do jovem rico, o interessante é que ele chega até o próprio Cristo dizendo que sabe todos os mandamentos, né? Então, essa geração que acha que sabe tudo, né? Logicamente, a gente tem um leque hoje de informações, né? Por causa da internet. Então, a gente teve um podcast um tempo atrás e eu volto a dizer isso, que ela é benéfica, mas, de alguma forma, também a internet pulverizou isso do evangelho da conivência. Então, como vem pra mim isso, eu saio da sua igreja e vou pra outra. Então, se eu sou pressionado aquilo que, automaticamente, a luz da Bíblia está dizendo pra que eu não faça, então, senão, acho que convém eu fazer, né? Então, eu acabo, mesmo querendo, tendo a informação de que eu sei de tudo, como o jovem rico falou, não, eu sei todos os mandamentos, conheço tudo, né? E a internet, ela proporcionou pra esse cristão uma espécie de menu de palavra, né? Então, ele acessa, ele assiste o culto, ele segue o pastor de acordo com a sua necessidade pessoal, aquilo que ele precisa naquele momento. Então, se ele está se sentindo triste, ele começa a assistir, começa a acompanhar um pastor que é um pastor de engajamento, um pastor que sempre tem uma pregação pra cima, um cara que está sempre falando coisas boas, né? Se ele se sente bem, mas ele precisa de grana, então, ele começa a seguir um pastor que fala de prosperidade, que tem a teologia da prosperidade, que ensina sobre o empreendedorismo e assim vai. Então, a internet possibilitou que o cristão, que não tem o compromisso, que falta a santidade, que falta o conhecimento, porque eu acho que um dos grandes desafios é a junção dessas coisas, a falta de conhecimento, de santidade e de compromisso do cristão. Hoje, a gente tem uma geração de cristãos sem isso, sem o compromisso, sem o conhecimento da escritura, né? Então, ele conhece o evangelho pelo YouTube, ele conhece o evangelho pelo Google, né? E não pela leitura bíblica, não pela prática da palavra, não por sentar no banco de igreja no domingo ou em qualquer outro dia da semana e escutar um sermão. Ele conhece o evangelho pelo aquilo que o youtuber, que o pastor influencer prega. E aí, isso possibilita que ele acesse um menu de pregações, de palavras, de conhecimento, de acordo com a sua necessidade pessoal, né? Então, eu acho que a internet é excelente, é um instrumento que a gente usa, eu uso muito, todos nós aqui usamos, mas que perdeu um pouco da espontaneidade da palavra, porque o cristão, até então, ia na igreja e ele escutava aquilo que Deus inspirou o pastor a pregar. E aí, não tinha... O pastor, quando ele sobe, ele não prega pra A ou pra B, ele prega aquilo que Deus inspirou, sem entender, não, deveria ser dessa forma, sem se preocupar com aquele que está sentado ali, qual é o problema de A ou de B. Prega aquilo que Deus mandou pregar. A internet tirou isso. A internet possibilita que o cristão fale assim, ah, esse pastor está pregando sobre esse tema hoje, hoje eu não vou assistir ele, eu vou assistir o outro, porque a outra pregação me agrada mais, né? Porque não me confronta. Eu acho que perdeu a espontaneidade... É, é o cardápio, é o menu. Perdeu a espontaneidade do confronto. Porque se o cristão que está sendo confrontado com o pastor Anderson, que está pregando ali, fala, não, peraí, eu não quero escutar isso, eu vou escutar o outro pastor que está falando sobre dinheiro. E por aí vai. Então, acho que isso gerou um... Mas, assim, baseado nisso, juntando isso e voltando pra você, a igreja fiel e o pastor fiel são capazes de frear esse fenômeno ou não? É a natureza humana, né? É corrompida, depravada pelo pecado e vai ceder. Na mesma lógica de quê? Acho que foi o Ted Tripp ou foi o Paul Tripp, é pai e filho e são pastores americanos e trabalham muito com aconselhamento, né? Criação de filhos. Eu tinha aquela máxima radical de quê? Família cristã, filho convertido. É bonito, na teoria, quando você tem um filho de dois anos, três, sabe? Mas quando você tem um filho com 14, 15, você fala, iiii, acho que a minha teoria... Caiu pelo raio. Está caindo por terra. Por quê? Porque essa ciência exata, ela está menosprezando o fato da universalidade do pecado. Que o nosso filho também é filho de Adão. Sim. Que ele vai fazer escolhas contra nós, contra Deus, contra a palavra. E vai ser fluido, se assim for a vontade de Deus, é a decisão dele de se render ao evangelho, né? E é individual, né? As pessoas vêm assim, ó. Você ficou sabendo que o filho da cantora gospel tal virou gay? Cara, assim, ó. E daí? Por que você vai violentar ainda mais a mãe? Assim, ó. Puni-la. É, puni-la. Do tipo assim, ó. Não que não tenhamos responsabilidade, né? O mandato é federal. A culpa não foi de Adão pelo pecado. Mas o mandato é dele. Então o Senhor o chama em Gênesis 3, 9. Mas Paulo diz a Timóte que foi Eva quem pecou. Ok? Exato. Então a culpa não é de Adão, a responsabilidade é. A culpa pode não ser do pai e da mãe, mas a responsabilidade é. A culpa pode não ser da igreja nem do pastor, mas a responsabilidade é. Eu tenho uma água limpa e uma grama verde pro rebanho. Então assim, na visão de vocês, tem como a pregação fiel, pastor fiel, a igreja fiel frear esse fenômeno church, o fenômeno do fundo preto e nenhum problema com a estética, né? E é até melhor a filmagem, a fotografia, quando a gente tem uma igreja esteticamente repaginada. Mas tudo isso virou um modismo nos últimos cinco anos pra agradar o consumidor. Então, ó, deixa a luz baixa pra ele não se expor na adoração, pra ele chorar escondidinho, sabe? E não olhar, não chorar a luz pra que a comunhão dos santos veja que ele é um verdadeiro crente. Assim, ó, não, o culto é pro consumidor. O culto não é mais pra Jeová. Já virou um produto, né? É. Vocês acham que é capaz de ser freado ou não? O coração do ser humano é corrupto e ele vai ceder ao cardápio. Tipo assim, ó, não, eu tô cansado de me alimentar do Ney há 20 anos aqui. Deixa eu ver uma novidadezinha, deixa eu ver uma pregação coach ali. Porque esse negócio de profético, esse negócio de, né, social, de... Não, não. Tá por fora. Tá por fora. Eu tenho, eu tenho, eu vou... Não, não, eu só ia comentar e ia voltar num ponto que você comentou lá no início, no nosso bate-papo inicial, que você vê que realmente no final vão sobrar poucos. E eu acho que, eu volto num ponto que minha mãe falava, né, às vezes a gente comentava alguma coisa e minha mãe falava assim, você não é todo mundo, você não tem que fazer o que todo mundo faz, não sei o quê. E eu vejo que realmente existe uma onda aí de modismo e tudo mais. Mas eu me converti, né, numa época que ainda era o cristianismo raiz. Que a gente tinha medo do diácono, que tinha um diácono que cheirava o pecado, essas coisas. E quando eu cheguei... Resistia ao diácono e o diácono fez virar de volta. Exato. Lembra desse? Quem nunca, quem nunca. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, enfim, vim do mundo, era um moleque do mundo, roqueiro, maluco, cheio de ideia errada. Sim. E quando eu cheguei, que eu me converti, eu olhava aqueles homens, né, conduzindo a igreja, sabe, administrando, fazendo culto, eu olhava e falava, cara, é isso que eu quero ser. Porque eram homens sérios, homens honrados, homens, sabe? Que eram referência para todos nós, né? Os jovens sonhavam em ser diáconos, os jovens sonhavam em ser pastores. Quando era anunciado, olha, nós vamos ter consagração de oficiais na igreja, todo mundo ficava na expectativa, porque todo mundo tinha, não era que uma ambição, mas era uma honra muito grande ser um ministro dentro da casa de Deus, ser um diácono, um presbítero, um pastor. Eu acho que isso se perdeu um pouco no meio desse modismo. E quem vem agora, nessa geração, fazendo isso, não inspira o jovem que está chegando agora, né? Não é a referência. O cara olha hoje o diácono e fala assim, ah, não é bem isso que eu imagino, entendeu? Não é isso que eu quero ser. Eu acredito que a igreja que se mantém fiel a esse conceito de que aqui é a casa de Deus, que se mantém fiel à santidade, se mantém fiel às escrituras e traz isso, resgata isso, esse conceito de igreja como casa mesmo e não apenas como um ajuntamento de pessoas. Eu acho que essa igreja tem o maior poder de retenção, entendeu? O maior poder de frear essa agenda progressista e tudo mais que vem surgindo aí. E não vejo isso tanto nesses outros ministérios que são mais abertos, mais progressistas, que vêm com essa galera jovem. Ou igreja-evento, né? Que foca só em conferências e tal. Eu acho que a igreja raiz ainda consegue reter o jovem nessa agenda. Eu, recentemente, acabei criando uma proximidade com o pessoal aqui da Estrutural do Brasil para a Crise. Quando você vai lá, você vê na igreja uma igreja raiz mesmo, né? Uma igreja que você vê que os jovens comandam a igreja, mas de uma forma direcionada, comprometida. Então, você vê que vai no sábado à tarde lá, eu cheguei antes para um evento lá, o pessoal estava lavando a igreja, lavando cadeira, limpando, limpando banheiro. Hoje, você não vê o jovem que quer isso. O jovem comprometido em manter a igreja funcionando, a igreja limpa, o jovem que está disposto a carregar uma cadeira. Não. Galera quer ir para o culto, vai todo mundo arrumadinho, maquiado, cabelo feito, curte o louvor lá, tem uma pregaçãozinha de 5, 10 minutos, tem um evento, um happy hour depois, um happy hour cristão e vamos embora. E é esse o produto. Eu avalio isso a partir do que eu chamo de inclusividade e exclusividade. Hoje, o nível dos pregadores é que eles pregam terapêuticamente para incluir pessoas. Esqueceu do fator exclusividade. Cristo é exclusivo, o evangelho é exclusivo, a porta da entrada do reino, extremamente exclusiva, um por um. Porta estreita, poucos se encontram com ela. Por exemplo, tem uma questão na caixinha do meu Instagram, que eu não respondi ainda e vou responder. Dá uma resposta a esse rapaz, que ele é de uma igreja inclusiva, onde duas mulheres são pastoras. Quero ficar longe de igrejas tradicionais como a sua. Eu sou da igreja tal, me sinto bem. Resposta educada que eu vou dar a ele, tipo assim, ó, querido, que bom, encontrar uma comunidade extremamente válida e terapêutica, porém, não esqueça que igreja não salva. Ela é o lugar do aperfeiçoamento dos salvos. Quem salva é um Deus exclusivo, com a cruz exclusiva, e ele disse, aquele que me ama é aquele que obedece meus mandamentos. Então, acabou. Eu acredito que há um grande desvio, porque a mensagem terapêutica é venha. E venha mesmo. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Porém, ai de mim. É o fator de exclusividade. Depois que você recebe esse abraço de consolo medicinal, que o Senhor ata as suas feridas, como na parábola do Bom Samaritano. Que você ficou 15 dias internado e agora a sua ferida começa a virar cicatriz, você começa a ver a glória do rei. Se, ó, Isaías 6, o 1, ele bateu na gente, no 2, ele bateu na gente, no 3, ele bateu na gente, no 4, ele bateu na gente, no 5, ele bateu na gente. No 6, ele viu o Senhor. E ele disse, ai de mim. É isso que eu tô falando, sabe? Do tipo assim, ó. Uma hora, amigo, você vai ter que lidar com a santidade do rei e os critérios do reino. Aí não tem essa de dizer, ah, eu tô numa igreja que me aceita. Porque ela só vai te aceitar em vida. Depois da morte, você vai entender que tudo é exclusivo. Eita! Então, nossa, o pastor Anderson aceitou meu pecado lá embaixo. Ele. A igreja não é dele, a igreja é minha. E eu sou a porta das ovelhas. E aí? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Não tem negociação. Isso. Os pastores acham que criar novas doutrinas aqui na terra pra encher a igreja e dizer, tá tudo bem? Meu Deus! É anestesiar o povo pra esse dia. Terrível, né? Igual o menino fala, ah, tô numa igreja que me aceita. Meu Deus, que perigoso. Deixa eu dar um exemplo disso aí, bem interessante. Vou dar dois. É pra responder a sua pergunta. Interessante, até o texto que você citou, Jesus, ele diz, né? Vinde a mim os que estão descansados, sobrecarregados, e eu vou lhe dar alívio. E aí ele continua. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e se quiser descanso. As duas palavras, elas têm uma diferença muito interessante. Porque o alívio fala de um interrompimento parcial do trabalho. Quando eu estava estudando esse texto, a referência que me veio é o seguinte. Eu não sei vocês, mas eu não sei nadar. Não aprendi. Isso é um problema, né? Porque eu gosto de água, mas não sei nadar. E uma vez, pra quem não sabe nadar, às vezes você tá entrando numa piscina, e tem piscinas que ela tem um degrau, afunda de uma vez. Então imagine se dentro dessa piscina você não sabe nadar, e você dá esse passo pra esse ambiente, onde você não consegue colocar o pé no fundo. Você afunda. E você tá numa posição drástica, de vida ou morte. Você pode morrer. Só que de repente você consegue colocar o pé lá no fundão, e dá aquela força pra cima, e consegue colocar a cabeça do lado de fora. Agora, esse é o alívio. Ali não é a solução do teu problema. Ali é a capacidade que você vai ter pra olhar ao redor e saber o que eu faço. Eu grito? Eu tento pegar na borda? Eu faço o quê? Mas isso dura um tempo. Depois ele afunda de novo. E o senhor fala, o alívio é pra quem tá assim. E tá bom. Eu tô aqui pra isso mesmo. Eu tô aqui pra receber você nessa posição. Mas não é só o que eu tenho pra te dar. Eu tenho algo além. Só que pro algo além, você vai ter que aprender de mim. E pra aprender de mim, você vai ter que ter meu julgo. Você vai ter que carregar o fardo comigo. Você vai ter que aprender comigo que sou manso e humilde. E nesse processo, aí eu vou te dar o descanso. E o que a palavra descanso traz de diferente do alívio? É que é a interrupção do trabalho. Daquele momento em diante, você tá livre daquela situação de perigo. Por causa dessa situação. Então, só um gancho aí pra poder levar pra onde eu queria aqui. Eu tive duas situações muito interessantes. Tinha um pastor muito amigo. Tenho, né? Um pastor muito amigo. Que aderiu ao fenômeno dessa proposta de igreja da cultura pop. O church. O church. É o church. Exatamente. Perito e tal. Falei, cara, me ajuda a te entender. Me ajuda a te ajudar. O que aconteceu? Por que essa decisão? E ele veio falar comigo assim. Cara, eu vivo numa realidade aqui de pessoas que estavam feridas demais pela igreja. Estavam feridas demais por inúmeras situações. A pessoa ouvia igreja, ficava espinhada. Não queria a parte funcional, operacional. As pessoas estavam cansadas. Não queriam mais aquilo. Achavam dificuldade, problema. Então, assim, eu tentei descontextualizar isso. Trazer uma coisa nova pra ver se as pessoas... Se eu consigo vencer essa parte defensiva que ela gerou pra, então, tentar alguma coisa nova. Eu falei, bom, então tá. Deixa eu fazer você pensar em uma coisa. Você vai pensar e, enfim, você e o seu senhor vão decidir. Mas pensa comigo. Eu gosto de azeitona. Você gosta de azeitona? Eu falei, gosto. Eu falei, veja bem. Um pote de azeitona vencido, estragado. E se eu pegar ele, trocar o rótulo e colocar um rótulo top, lindão, bonitão. Me escreveu embaixo. Validade eterna. É verdade esse bilhete. Vai mudar o conteúdo das azeitonas? Eu falei, então, talvez. Eu acho que a sua intenção é boa, mas você tá começando no lugar errado. Ao invés de olhar pra sua expressão externa, olha pra dentro, cara. Talvez o que tá ferindo as pessoas é o que tá aí. É nesse contexto. Essa é a primeira experiência. Pra chegar na resposta da pergunta do Anderson. A segunda foi um jovem que me procurou e falou assim, cara, eu não sei porque Deus se meteria na minha vida no sentido de querer saber se eu me relaciono com homem ou com mulher. Por que que eu posso ou não posso ir pra uma festa de carnaval e ficar com quem eu quiser, e ter sexo com quem eu quiser, e beber o que eu quiser, bebida alcoólica de todo tipo, e encher a cara? Por que Deus iria se afetar? Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que ele entende essas realidades e não vê isso como um problema. Eu falei, eu não vou nem entrar no mérito dos pontos que você tocou no ambiente bíblico. Eu quero tocar nenhum aspecto que também é muito mais fundamental. Você tá dizendo pra mim que acredita num Deus que pensa essas coisas, correto? Ele sim. Eu baseado em quê? Esse Deus se manifestou pra você? Ele se revelou e disse, meu filho, vai, faz o que você quiser do jeito que você bem entender. Ele te mandou uma carta. Como que foi isso? Aí ele deu volta, foi pra cá, foi pra lá. Não, não. Você tem que fundamentar a sua crença em Deus em alguma coisa. Isso não pode ser fruto da sua cabeça? Você simplesmente acordou e foi isso? Aí ele ficou nessa, não conseguiu, saiu e disse pra ele o seguinte, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Há crianças que quando estão na sua fase de infância, por causa dos desafios da vida dentro da escola, os conflitos que tem com um colega, o bullying, ah, gordão, orelhudo, não sei o que lá, parará. Eles se fecham por causa daquele ambiente hostil e criam dentro do ambiente da sua mente um amigo imaginário. Esse amigo é pra ele poder não lidar com aqueles conflitos, ele tem essa fuga, ele cria esse amigo que concorda com tudo que ele concorda, gosta de tudo que ele gosta, não o ofende, não o confronta e esse amigo é top. Deixa eu dizer pra você o que aconteceu com você. O que aconteceu contigo é que teu amigo imaginário cresceu e você deu o nome dele de Deus. Meu Deus. Deixa eu te explicar agora a diferença entre a diferença da sua fé e da minha. Eu não creio num Deus que concorda com tudo que eu concordo, o meu Deus, ele tem personalidade própria, vontade própria e um caráter que me confronta todo santo dia. Ele é santo e você não, como a concordância? Todo santo dia eu tô sendo, caramba, meu Deus, Senhor, e eu tô em constante busca de transformação por causa dele. Então, chegando na resposta daquilo que você perguntou. Pastor, eu vou roubar a ideia, já peguei um tema de pregação. Deu o seu amigo imaginário. Tava pensando nisso agora. Caraca, mano, que pancada. A frase que eu uso... Mas eu vou dar créditos, tá? Não, não, não. Você vai falar sobre isso. Essa frase, na verdade, é uma construção de uma realidade que a gente começou a estudar sobre aquele que eu brinquei aqui no início, a teologia do Peter Pan. Sim. É o que a gente vê. São rapazes de 40 anos de idade, eu tenho 40 anos de idade, andando de bermudinha, colada, com cabelo até a cintura. E aí, mano? Ah, meu irmão, vai pra lá, rapaz. Cresce, dá doido. Então, tá dentro dessa realidade, sabe? De pessoas que criaram pra si uma ideia de Deus que é absurda, que é falsa, que não é verdadeira. Então, eu trouxe essa ideia pra ele, pra fechar minha fala. Eu acredito sim em uma igreja que pode ser bíblica, que pode sim se opor a uma realidade em qualquer tempo, em qualquer geração. A Bíblia não se desatualiza, a Bíblia não se descontextualiza, ela é sempre a palavra original de Deus pro tempo em que ela está sendo aplicada. Em qualquer tempo, cultura e realidade. Homens que se propõem a vivenciar essa realidade, esses sempre vão carregar as palavras de vida eterna que o nosso mestre liberou sobre nós e acabou. Agora, o que eu aprendi sobre essa questão, o que eu acredito sobre essa questão desses processos? Caramba, o que aconteceu? Poxa, 15 anos, 16 anos, não tá na igreja. Pai crente, mãe crente. Gente, eu tô fazendo um ciclo de discipulado com meu grupo lá e nesse ciclo eu tenho falado pra eles o seguinte, falado, olha, nós temos que aprender que a nossa responsabilidade é plantar e regar. O crescimento não tá na tua mão. A resposta da tua colheita não é você que controla, é Deus. Então, aprenda a celebrar a obediência e não o resultado. Deixe o resultado na mão de quem controla todas as coisas. Você se preocupa em plantar bem plantado e regar bem. E depois, o que você faz? Descansa naquele que controla todas as coisas. E mesmo quando não for do jeito que você quer, ainda assim ele vai ser glorificado. Porque é ele quem governa todas as ações. Então, a gente tá tentando ensinar esse princípio e viver. Aprenda a celebrar a obediência. Você conseguiu obedecer o que ele mandou? Consegui, então celebre. Mas e o resultado? Deixa na mão dele. Fantástico, né? Deixa eu fazer um entendimento aqui. Só pra... Esse é o, na sua visão, o inimigo do pastorado atual? Você vai trazer? Sim, sim. Porque, na verdade, eu falei da internet, né? Mas eu creio que a internet é o resultado. Ok. Né? Se a gente for buscar na raiz, se a gente for nivelar aqui ou classificar... Primeiro batalhão, vamos colocar aí os desbravadores, os pastores, os nossos antepassados. Eu, na minha infância... Os nossos pais. Isso. Aqueles que desbravaram, entendeu? Então, veio. E eu vejo que eles, naquela época, era... Pedro cortando a orelha de mal. Ok. Eles tinham excesso de zelo. Ok. Mesmo que fossem religiosos, era o zelo pela igreja. Era um zelo pra mais. Pra mais. Me perdoa só esse parêntese, porque eu me identifico muito. Comparar o radicalismo dos nossos pais com o liberalismo de hoje, eu prefiro o radicalismo deles. Sim. Porque hoje é um... Deus é amor pra menos. Lá era um Deus é Senhor pra mais. Então, eles perdiam a mão pelo zelo, mas a gente santificava. Hoje não. Deus é amor. E eu não tô santificando. Eu tô piorando. Isso. E é aí que eu queria chegar, entendeu? Porque, assim, mesmo que fosse um excesso, sabe, de zelo, era por amor à obra. Era por amor ao Senhor. Entendeu? Aí veio uma geração depois. Que essa geração depois que veio, começou a reformar a porta, porque aonde as pessoas queriam passar, já não tinha o espaço adequado pra se passar, entendeu? E eu costumo falar que a porta não passa por reforma, ela continua estreita. E é a gente mesmo que alarga ela, os pastores, da segunda geração, dessa segunda leva, entendeu? Então, começou a ter uma barganha com o povo, principalmente aqueles que serviam. Porque, na verdade, há sete colunas do caráter de Cristo, então a gente só pegou uma, que é o serviço. Então, aqui esse cara serve bem, ou ele é um bom tocador, ele fala bem, ou ele prega bem, ou ele evangeliza bem, só que os outros caráter, as outras colunas, que é a fidelidade, que é a justiça, que é a santidade, entendeu? Pra mim não valia tanto, né? Então, a gente começou a barganhar com esse povo. Então, a gente mesmo que começou a criar uma igreja como que a gente tem falado nos dias de hoje, humanista demais, entendeu? Então, foi gente tolerante demais. E agora, nós aqui e outros pastores, estamos tentando restaurar, entende? Essa igreja do primeiro batalhão. Que mesmo que seja uma igreja um pouco mais religiosa, tem o zelo. Mas você percebe que não é apenas religioso, é eclesiástico, é social. Por exemplo, a educação positiva. Não pode frustrar a criança, não pode reprovar os primeiros anos dela na educação, não pode repreender fisicamente, não pode mais usar a vara. Desviaram dizendo que a vara não é vara. Sim. Eu já vi pastor dizendo isso. Não, a vara do texto de provérbios é diálogo. Aí eu falei, por que não botou diálogo? Assim, se toda vez que eu ter que ler a Bíblia e supor... Mas esses passores da segunda geração, né? E supor que Deus não está dizendo o que diz, ele atrasa todo mundo. Ele atrasa a minha obediência, ele me atrasa, atrasa a minha criação dos filhos, atrasa a igreja, atrasa tudo. Então, se eu tiver que ir para a Bíblia dizendo, olha, Deus nem sempre está dizendo o que diz. Ah não, aí eu relativizo tudo. Você tem o intérprete de Deus. É, acabou, então assim, naquilo que eu concordar é Deus falando, naquilo que eu discordar não é Deus falando. Então, porque eu apanhei demais, agora eu viro um pai liberal, onde eu democratizo o que não é democrático. Sim, sim. Eu não sou amigo do meu filho, sou pai do meu filho. E na minha paternidade existe a coluna da amizade, mas eu não sou amigo, sou pai. Sim. Um pai amigo, mas eu não sou amigo. Sim. E está aí, do jeito que está. As relações foram democratizadas, não há respeito mais às instituições, às traduções, às hierarquias. Não há. Não há respeito mais à pai, nem à mãe. E a gente precisa de intencionalidade. Igual, por exemplo, lá em casa a gente mantém. Meus filhos não são perfeitos, nem santos. Mas, assim, o que cabe ao pai e à mãe perceber tem que ser intencional. Então, a gente mantém a questão da bênção, sou nordestino. Aí vira rotina. Aí vai lá, vai dormir, aí vem. Aí estende a mão. Aí eu fico parado. Aí, bênção, pai. Ah! Porque, assim, não é sua liturgia. Não é você me dar a mão, beijar a minha e eu beijar a sua, meu amigo. Tem que ser intencional. Sou seu pai. E aí, verbaliza sua reverência. Aí pega, bênção, pai. Deus te abençoe. Coloca a mão na cabeça. Eu te abençoo. Nosso Deus te abençoe. Até uma boa noite. Vou deixar na escola. Agarro os dois, né? Que estudam no mesmo lugar. Faço uma oração rápida. Abençoo. Aí, do tipo assim, ó. Podem não reagir de maneira imediata. Mas a referência tem. Podem ser pecadores obstinados. Mas o fundamento tem. Falta de exemplo, para o desvio não foi. Então, por exemplo, eu tive pai? Não. Apanhei igual o sovaco do Satanás, fugindo de Jesus. Minha mãe tinha uma coleção de cabo de vassoura. Então, eu poderia ser, sabe? Ai, meu Deus. A vida, a ofandade, a fome. Não. O padrão é padrão, amigo. A Bíblia não está sugerindo nada. A Bíblia está normatizando. Ela está decretando. Então, ela está dizendo o que ela disse. Um teólogo diz, a melhor maneira de interpretar a Bíblia é não interpretá-la. Primeiro, parta da literalidade. Ela está dizendo o que ela está dizendo. Depois, você parte para a hermenêutica e depois para a revelação. Perfeito. O que Deus quer dizer no texto? Além do que está escrito. Acabou. Mas agora, a gente está indo para a revelação fresca. A nova geração diz isso. Então, ela pega a má experiência, o radicalismo, o farisaísmo, a radicalidade dos pais. Eu fui criado assim. Meu pastor, eu tinha que usar terno e gravata. Se eu fosse com a polo bonitinha por dentro, cinto, fivelinha, sapato social, eu era repreendido. Então, agora eu posso chegar ao liberalismo de pó de bermuda no culto, sabe? Do tipo assim, não que o problema seja estético, mas a gente vai abrindo mão de coisas sérias por causa da má experiência, sabe? Ah, não, não fale mais de submissão. Não, querida, sua experiência pessoal não é doutrina. Você teve um péssimo marido. Mas você pode conhecer dentro da igreja uma esposa que se submete ao marido e ele é uma expressão de Jesus. Então, a gente está pegando o desvio de alguém para estabelecer um desvio doutrinário terapêutico. Ah, então a gente não vai falar mais mal disso. Não, quando o bebê faz o número dois, a gente vai lá e troca a fralda, passa o lencinho, o talquinho, a pomadinha e acabou. A gente não joga o bebê com a fralda junto. Então, não é porque desvirtuaram prosperidade, porque a teologia da prosperidade desviou a prosperidade, que eu não vou continuar pregando a prosperidade bíblica. Deus me cobrou isso, eu tinha vergonha de pregar a dízima e oferta. Aí Deus falou, o teu povo está empobrecendo, o teu povo não vai crescer financeiramente, está cheio de tabu, está com medo. E ó, hoje eu sou um cara sem vergonha para falar de dinheiro. Não estou pregando a teologia da prosperidade, mas eu tenho que pregar o que está escrito. Você sabe que, desculpa te interromper, pastorzão, isso também virou um efeito colateral, porque muitos pastores, por não querer seguir uma agenda que está sendo colocada aí por essa modernidade toda, acaba deixando de pregar o evangelho, deixando de pregar temas importantes como prosperidade, como cura, como milagre. Hoje você não vê pregação sobre milagre, sobre o sobrenatural de Deus, sobre essas coisas, sobre profecia, porque o negócio ficou tão desvirtuado, tão maculado, que aí os pastores sérios não querem pregar ou não entram a fundo nesse tema, porque não querem ser associados a outras pessoas que usam isso de forma errada. E aí começou a criar esse tipo de coisa, tabu. Ah, não prego isso, prego sobre aquilo, eu vou pregar sobre milagre, mas aí vão falar que eu sou falso pastor, eu vou pregar sobre isso, sobre prosperidade, aí vão falar que eu também estou querendo tirar dinheiro das ovelhas e não sei o quê. Então ficou uma coisa meio maluca mesmo. A gente acaba deixando de pregar, às vezes, o que está no evangelho, porque não querem se associar a coisas que estão sendo ditas. Aí quando, hoje, qualquer um que fala contra a homossexualidade, contra a agenda LGBT, é homofóbico. Aí o pastor deixa de pregar o que está lá em romance, em efese e tudo mais, que o Paulo falou sobre isso, porque... Para a pessoa se sentir bem. Para a pessoa não se sentir excluída, para a pessoa não se sentir confrontada, para não virar um escândalo, para não ser o cara que vai ser cancelado na mídia. E aí ficou uma coisa maluca, né? Eu creio, assim, que o que atrapalhou muito também foi a moral. Nós perdemos a moral. Ok. Entende? Então era o pastor que falava para mim não usar bermuda, fazer isso, aquilo, aquilo, mas depois foi o pastor que caiu. E não é uma queda aceitável, mas é uma queda de iniquidade. Ok. Sem arrependimento, entendeu? Então, assim, a gente percebe que hoje, eu percebo hoje, que eu preciso elevar o nível da santidade. Ok. Eu não posso diminuir mais ela, eu tenho que elevar sempre. O padrão aqui é esse. Se os filhos se desviarem, se desviarem porque quiseram, não porque tem um mau exemplo. Não porque tem um mau exemplo. Entende? Lógico que cada caso é um caso, mas essa segunda leva, esse segundo batalhão aí, erraram demais, entendeu? Sim. Na moral. Falaram uma coisa e viveram outra. Viveram outra. Entende? Então, assim, eu estou com 45, eu nasci na igreja, cara. Então, assim, eu nunca participei do mundo. Então, o que aconteceu na igreja, eu vi muita coisa acontecendo. Justamente e injustamente. Entende? Então, tem até algumas coisas que eu penso para discipular, mas eu não discipulo porque essa pessoa não vai entender como neófito na fé. e ela vai querer pegar o meu ensino daquilo que eu posso viver agora e ela vai querer usar nesse momento. Desviar, né? Desviar. Entende? Aí, automaticamente, eu estou abrindo uma porta maior para ela. Não, eu sempre tenho que elevar o nível da santidade, da pureza. Entendeu? Então, eu percebo que a gente se perdeu aí, principalmente no quesito também da moral. Então, acaba que hoje nós temos muitas informações. Aí, o resultado, né? Vou falar que é a causa da internet. Acho que até vamos corrigir daquele dia para cá. Foi o resultado. Acho que a causa maior, na raiz maior, vem nesse segundo batalhão aí. Não é feito, não é a causa, né? É feito. Então, o segundo batalhão aí que deixou um pouco a desejar. Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, fala dos pastores do coração de Deus. Tem pastor que não era para ser pastor, irmão. Sim. Você tem um grupo de 15 pessoas, e eu acho assim, não falando mal, mas já falando, acho que o grande problema se veio na questão do G12. Porque o cara tinha uma célula de 30 pessoas, ele se achava bom na manjar. Às vezes não estava nem curado. Não estava curado, irmão. Minha esposa se converteu numa igreja assim. Então, uma semana convertida, duas, um mês, você já estava replicando. Sim, sim, sim. E ela estava doente, por exemplo. Quando ela me conheceu, e meu posicionamento nazireu, e com os caras que andavam comigo, evangelistas de rua, era... Por exemplo, quando a gente, no namoro, passou o limite da pureza, eu sentei... Até arrepio, só de lembrar. Eu sentei e comecei a chorar. E ela parada, assim, perplexa, me olhando. É do tipo assim, não esquentou? Vamos até o fim. E eu sentei na cama e, ó... Chorando. Ó, velho. Só de lembrar dessa cena, sabe? E ali eu acho que também ganhei o coração dela. E ela... O que está acontecendo? Eu falei... Eu amo Jesus. Só isso. Isso aqui é errado. Isso aqui é pecado. Mas, assim, ó... Ela estava numa igreja de visão celular, que ela transava com os namoradinhos evangélicos. Evangélicos, sacou? E do tipo assim, ó... Não é o sexo o problema. É do tipo você ir fazer compra no supermercado com fome e comer o biscoito antes de passar no caixa. Do tipo assim, ó... Queilo, eu quero transar com você. Eu quero. Mas, assim, ó... Agora não é o que Jesus quer. E, cara, eu chora. Chorei. Chorei de doer. E ela... Cara, sem entender. Que ela mesmo fala, assim, às vezes, nos bastidores. Eu perturbei esse ano. Eu sou demais, sabe? Porque do tipo assim... Eu estou vindo de um padrão nazireu. E ela está vindo de um padrão liberal, onde a metodologia acelera processos que só o tempo. Regar, arar, podar. E não fizeram isso. Você tira a pessoa do pecado do império das trevas e já diz, ó... Você é um líder de célula. Você está pronto. E a pessoa nem cicatrizou a ferida que ela tem no coração, sabe? Aí você tem uma inflação congregacional, a igreja lotada, de pessoas que vão desviar. Então, para mim, os desigrejados, hoje se fala menos deles, né? Os desigrejados são essas pessoas. São esses antigos obreiros. São essas pessoas que tiveram o hormônio de aceleração, né? O frango demorava quase um ano para maturar no passado. Veio o hormônio e ele está pronto em dois meses, três meses para consumo. É assim que fizeram com os crentes modernos também. Toma aqui o hormônio, sabe? E você já é pregador, você já está no ministério. Tem perfil. Tem perfil. E você não... Essa pessoa acho que nem se arrependeu, nem nasceu de novo, nem sabe o que é. Hoje, vocês também devem ter essa experiência. A gente prega coisas básicas. E o pessoal... Uma moça veio no meu Instagram dizer que Judas estava perdoado. Eu falei, filha... Não, ele tinha temor de Deus, como o Davi, que foi perdoado. Filha, você não está lendo... Você não tem uma Bíblia? Se a gente crê que Judas foi perdoado, a gente já rasgou os sete versículos. E os quatro deles estão na boca do Senhor Jesus. Sobre o destino eterno de Judas. Eu... Meu Deus! Assim, eu sento e fico... Caramba! É sério, né? Nesse século ainda, né? E essa velocidade, essa pressa em formar líderes, em formar pastores... É muito perigosa, porque eu, por exemplo, eu demorei 17 anos para ser consagrado a pastor. Passei 10 anos como diácono. Aprendi aos pés do altar. Sabe? Ralei. Eu participei de... Eu agi. Eu acho que eu trabalhei em todas as áreas da igreja. Da recepção, a limpar banheiro. Tudo. Eu aprendi o ofício. Eu fui construído. Durante, assim, muitos anos. Até que chegou o momento que o chamado gritou. E eu vejo que hoje o jovem, que é... Em quatro, cinco anos, o cara é pastor. É presbítero, é evangelista, é enviado em missão. E ele não tem a maturidade. Ele não tem a vivência da igreja. Ele não tem a vivência do povo. Eu fiquei na liderança de jovens muitos anos. Eu trabalhei em cozinha de igreja. Então, eu aprendi, assim, todo o ofício para hoje conduzir uma igreja sabendo exatamente como a igreja tem que funcionar. O jovem que encabeça hoje um trabalho, ele não tem essa experiência. E aí é onde começa a criar, a gerar as más experiências dentro da própria igreja. Como ele não sabe liderar, como ele não sabe pastorear, ele não sabe lidar com uma crise, ele não sabe lidar com um problema. Se surge uma questão de conflito no meio do povo, como você vai lidar com isso? O jovem, ele não foi desenvolvido para isso. E aí é onde você vê pastores, assim, de fato, negando o seu chamado e sendo só o pastor do púlpito. Porque, na verdade, ele é senhor dele mesmo, né? Ele tem um império. Aí não vou falar na questão de ter um pastor que te pastoreia para beijar seu anel, ou você beija o anel dele. Mas o pastorimento tem que ser mútuo, cara. Eu falo isso na igreja lá. Se você não vai ficar aqui comigo, procura uma igreja onde o pastor da igreja tem um pastor. Que fale ao coração dele, entendeu? Porque senão o cara, ele manda em tudo. Ele constrói um império para ele. E quando ele sai do pastoreio, quem vai assumir é o filho. Entende? Então, assim, a gente barganha demais, negocia demais com pessoas talentosas, com pessoas que dão o dízimo mais alto na igreja. E a gente negocia isso. E a gente acaba consagrando pessoas na qual a gente não deveria consagrar. O erro vem nosso. Quando eu falo nosso, pastores, entendeu? Porque a gente negocia isso. O cara não é para ser pastor. Você tocou num ponto que eu estava pensando hoje e venho refletindo há um ano, mais ou menos. Preciso falar, mas amadurecer, mas um dos principais inimigos da igreja é a institucionalização. Em que aspecto? Para a maioria de nós, fora de uma denominação. Não que a denominação é a solução, tá? Porque o lado negro da denominação é que o pastor é tratado como funcionário. Então, junto ao presbitério, que quiser escurraçar o pastor, escurraça com a mão na frente ou está atrás depois de décadas de fidelidade. Então, não estou falando que existem modelos corretos. Eu estou falando que, desde Constantino, a gente se projeta e se percebe como igreja por meio do estatuto. E não por meio do organismo. Por isso que eu estou dizendo que talvez a igreja invisível, ela é grande. Mas, ao mesmo tempo que ela não é tão grande quanto a instituição evangélica. Não sei se vocês entendem isso. Ela é grande. A igreja invisível, a igreja noiva, ela é muito grande. Mas, comparada ao que se vê, ela não é tão grande a partir daquilo que se vê. Porque o que se vê depende do galpão ou do templo, da estrutura do CNPJ. No estatuto e no CNPJ, nós, na maioria, no efeito do evangelicalismo, somos o proprietário. Olha que situação sensível. Então, por exemplo, teve uma controvérsia minha com um jovem teólogo. Aí eu disse, é meu problema. Qualquer problema no país é meu problema. Eu sou pastor da nação. Aí ele disse, olha, gravou um vídeo, qualquer pastor que afirmar que é pastor do país sofre de megalomania. Deus me deu um povo. E o meu povo é da igreja, batista, bolinha de gude. Conceitualmente, ele está certo. Bíblicamente, ele está errado. Porque todas as cartas dos apóstolos são direcionadas a uma cidade, a partir de romanos. Então, temos aqui, a partir do próprio escrito apostólico, um conceito macro, orgânico, universal e invisível do que é a igreja do Senhor. A primeira epístola de João prova isso. A universalidade da existência da igreja do Senhor. Capítulo 1, ele diz, aquele que afirmar que não tem pecado faz dele um mentiroso. Capítulo 2, ele diz, filhinhos, escreva para que não pequem. Se pecar, temos um advogado junto ao pai, fiel e justo, para nos perdoar. Capítulo 3, ele diz, aquele que vive em pecado não o viu nem o conheceu. Isso não é tripolaridade, nem bipolaridade. É que João não sabe com quem está falando. Porque existe a igreja visível e invisível. A do papel e a real. Então, ele está lidando ali com a heresia do gnosticismo, que adentrou no meio da igreja. E o gnóstico não crê que há bondade na matéria. Então, por isso que ele diz, aquele que não confessar que Jesus vem em carne, esse é o espírito do anticristo, então, o gnóstico, dentro da igreja, dizia que Jesus não encarnou, que Jesus é uma aparição, um espírito ou uma alma. Então, ele não tem matéria, porque a matéria é má. Então, se Jesus não tem corpo, ele não foi sacrificado pelo pecado, ele não derramou sangue. Se não há sacrifício, não há pecado. Se não há pecado, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há novo nascimento. Então, Jesus, eu fico com Jesus histórico. O exemplo de bondade, compaixão e amor, e continuo em minha iniquidade, morto espiritualmente. Então, no capítulo 1, ele fala com todos, aquele que diz que não tem pecado, porque ele morreu pelo pecado. Faz dele um mentiroso. Ele morreu por causa do pecado. Capítulo 2, ele direciona agora ao coração dos filhos, os que nasceram de novo, filhinhos. Olha o pastorado. Porque o 1 já machuca a verdadeira igreja. Aquele que diz que ele não tem pecado, faz dele um mentiroso. Ele aumenta o tom profético. No 2, ele diminui o profético para vir com o pastoral, para encontrar as ovelhas que ele pressionou no 1. Filhinhos, então ele não está nervoso. Escreva para que vocês não pequem. Se acontecer de vocês pecarem, porque o coração de vocês mudou, o pecado já não mora mais em vocês. Persegue vocês. Temos um advogado. No 3, ele volta o tom profético para os gnósticos, porque a igreja já está protegida no 2. No 3, agora ele volta com a arma, com a vara, para pegar o lobo. E ele diz, aquele que vive em pecado, nunca o viu, nem o conheceu. Então, assim, temos, e na minha análise, já indo na minha visão, qual o maior inimigo do pastorado moderno, essa junção do liberalismo e do radicalismo que não produziu, não sintetizou. Então, a gente, politicamente hoje, por exemplo, o conservadorismo ainda é prematuro e o que a gente conhece de conservadorismo é por meio do bolsonarismo, ok? Mas ele não é fecundo na totalidade, até porque ele precisa primeiro fazer guerra aos últimos 30 anos desse país que é esquerdista. Então, às vezes, ele não tem tempo de resistir e produzir. Então, ele é um prematuro. Ele não consegue sintetizar tudo que crê. Ele não consegue gerar o projeto. Ele não consegue gerar o impacto. Então, a gente olha e vê os pontos de incoerência. E também ele se porta de maneira radical. Porque há um radicalismo, os filhos vão reagir no liberalismo. Então, se você encontrar a família tradicional no conservadorismo com amante e pornografia, o filho automaticamente já tem um motivo de desvio. Esses dois extremos são o problema. Por quê? Eu posso ser filho e ter um pai infiel e ser um filho fiel. Ontem mesmo, um rapaz veio me procurar. Jovem pastor. Descobriu o adultério do pai pastor. E diz, eu sou um homem valente, leio a Bíblia chorando, mas é meu pai. Estou me sentindo um menino de 10 anos. Preciso confrontá-lo. Mas como? Me ajuda. Então, assim, ele é filho de um infiel e é fiel. Então, ele sintetizou. Então, qual que é a grande questão agora? Dando a política como exemplo. Esquerda, direita, síntese. Porque esse é o evangelho. O evangelho é a síntese de tudo que há de bom e o filtro de tudo que há de mal. Porque, sendo esquerda ou direita, o evangelho sempre vai levar em conta a universalidade do pecado, do desespero do coração humano sem Deus. Estava lendo o livro O Fim da Pobreza, maravilhoso, dizendo, olha, ela nunca vai acabar. A gente não pode entrar agora no fatalismo e a gente não pode entrar no triunfalismo. Olha, a igreja vai começar uma ONG e acabar com a pobreza. Não, não vai. Ah, porque a pobreza não vai acabar, eu não vou fazer nada. Não, você tem que sintetizar. E trazer uma boa nova. Você pega o melhor e o pior dos extremos, bota no liquidificador e dá um sorrisão. Olha, o evangelho é superior a qualquer visão de mundo, é superior à direita, é superior à esquerda. Então, olhando hoje tantos desvios, tantos liberalismos, igrejas inclusivas, pastores homossexuais, pastores liberais, pastores que negam a inerrância bíblica, a autoridade bíblica, para mim vem de Mateus 5. E não vai parar. Porque isso também sinaliza que o Nosso Senhor está voltando. O amor de quase todos se esfriando seria o quê? Dentro e fora da igreja. De quase todos. Então, é uma equação quase total. Então, quando esse amor esfriar, esfria em todas as esferas, inclusive na igreja. E eu olhava para esse texto do esfriamento do amor como o amor a ti, ao próximo. Foi aquela minha esposa, minha teóloga. Não, meu filho, você está olhando para o lugar errado, está olhando para o sintoma. Qual a causa? O amor esfriar não é o amor esfriando ao outro. É o amor esfriado a Deus. E a verdade. Por que eu não amo mais a Deus, não é a verdade? Eu vou te amar? Eu consigo te amar? Por isso que o amor da esquerda é um amor idiota. É um amor infantil. Porque todo amor é um amor doutrinal. O amor do pai e da mãe é um amor de doutrina. Porque você ama seus filhos, você vai lutar pelo melhor destino a eles. Então a esquerda está prometendo um amor ódio. Onde você vai lá, arranca o cara, remodela seu órgão genital, arranca fora seu pênis, faz uma vagina e não muda. Porque a alma não transmuta. Você pode mudar o corpo, mas não vai mudar a alma. Você é o que o criador determinou que você fosse. Então como os extremos são disfuncionais, está todo mundo reagindo a esse extremo. A juventude, principalmente, a gente está tratando muito isso na unidade. Vamos tratar no próximo encontro também. O bolsonarismo entrando na corrente sanguínea da igreja. Nós, pastores, como os nossos pais, agora indo para um outro extremo político-religioso. E a nossa juventude olhando, querendo justiça, coerência, equidade. Sabemos porque apoiamos o presidente vigente. Acredito que nós quatro sabemos. Porque a igreja precisa estar de um lado mais conservador das coisas. Mas tem um grande pensador que diz que quem não é comunista dos 15 aos 20 não tem coração. Quem não é conservador aos 40 não tem cérebro. Então aqui está todo mundo. Você está aos 40? Acabei de completar. Pronto. Está todo mundo aqui aos 40. Conservadores. Por quê? Tem cérebro. Está pensando. Não, não tem continuidade sem tradição. Mas aos 15, o que a gente era? Revolução, irmão. Eu do rock, provavelmente tudo rap. Nada está bom. Mudança, revolução. Que hipocrisia. Sabe? Minha família é uma droga. Essa é a condição da juventude. Ok? Então nós, no nosso radicalismo sociopolítico, estamos perdendo os nossos jovens. E a gente pode manter conservadorismo com síntese. A justiça, as pautas humanas, sem ceder às filosofias de esquerda. Então, para mim, hoje, o maior inimigo é a falta de coerência dos pais. E agora nós somos pais. E a gente também está sendo incoerente em muitos pontos. E o desvio do filho, como se ele não pudesse tomar novas escolhas sem o nosso exemplo. Porque se o nosso exemplo é um mau exemplo, ele não justifica a escolha dele com o nosso desvio. Porque ele se apresenta sozinho também no tribunal de Cristo. Olha, eu sou um bandido porque meu pai era pastor e era hipócrita. E daí? Ele vai pagar por isso e você vai pagar pelo que você fez também. Então, cada um responsável individualmente diante do Senhor. Então, a gente pode aplicar isso no indivíduo, no conjugal, no congregacional, no social. Todos nós iremos prestar conta sozinho. Então, por exemplo, se a esquerda possui o monopólio da bondade, como tem gente corrupta de esquerda? Olha o Lula, olha as ONGs que diziam. Foi preso duas líderes de ONG no Nordeste de PET. Porque está lá e PET arrecadam numa ação 100 mil, 200, 300 mil. Não é um povo bom? Não é? Não tem o monopólio da bondade? Não é feminista? Mulher não é superior? Não é boa pelo simples fato de ser mulher? E é uma ladra da boa fé pública? Então, não estão levando em conta a universalidade do pecado. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, assim, qual é a solução? Que não é solução, mas já é um bom fundamento. Se desviem porque quiseram. Mas o exemplo está aqui, que é a síntese. Eu vou pegar o melhor e o pior, sintetizar e botar o meu exemplo agora. Prático, vívido, como pastor, como cidadão, como marido, como pai. Então, assim, a liderança... Acho que foi um cara do rap que falou... Não estamos querendo muito. Não queremos pastores semelhantes a Jesus. Semelhantes a Paulo já está bom. Está tranquilo. É. Ele mesmo não disse, seja de meus imitadores como eu sou de Cristo? Está bom. Então, lutemos por essa síntese e coerência. E deixe quem quiser se desviar que se desvie. A gente vai continuar chamando de amigo. Judas se desviou porque Jesus deu exemplo? Não. Adão se desviou porque Deus deu um mau exemplo? Não. Então, seja um bom exemplo e que o outro se desvie pelos seus próprios motivos. E o que ofende nós, pastores, quando a gente cobra coisas óbvias como essa? Está lá, em Mateus 5, verso 13, está escrito o seguinte. Vocês são o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? O interessante é que eu sempre trabalho com a nossa igreja local, lá na Vivo, o sal da e o sal na. E a luz da e a luz na. Então, onde vêm os nossos desvios? Sou sal na terra. Sou luz na terra. Ou seja, de vez em quando. Quando eu tiver afim. Mas o texto diz que eu sou o sal da. Então, o resultado social depende de mim. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o farol. Não sou a lanterna. Então, não tem que me conhecer quando eu freio. Quando eu proíbo. Tem que me conhecer quando eu ilumino. Quando eu trabalho. Quando eu triunfo. Quando eu estabeleço. Quando eu normatizo. Olhe para mim. Eu sou o exemplo. Olhe para mim. Eu sou o melhor homem dessa cidade. Não porque sou o mais poderoso. Mas porque sou o mais crucificado. Mais servo. Mais disponível. A abrir mão do que é meu. Pelo bem da comunidade. Pelo bem da cidade. Pelo bem da coletividade. E o que os pastores não entendem? Principalmente. A pauta gay. A pauta humanista ateísta. Nos persegue. Nos confronta. Obviamente. Porém. Se fôssemos coerentes. O impacto. Seria menor. E parte da sociedade. Estaria com a gente. Tipo assim. É injusto. Pastor Ney. Pastor Anderson. Pastor Kleber. Pastor Igor. Olha. Está cobrando o cara disso aqui. Mas olha aqui. Os nove pontos que o cara frutifica. Não. A comunidade também nos defenderia. Porque somos pastores úteis. E não pastores banais. Mas o texto. Ele é claro. E os pastores não querem ouvir. Olha. Tem a perseguição real. E a perseguição irreal. Perseguição real é. Não vão nos amar. Se a gente for bons pastores. Relevantes. Amáveis. Íntegros. Não vão. Porque não é ódio a nós. É ódio ao ungido de Deus. Salmos dois. Não odeiam a gente. Odeiam o nosso mestre. Então seja o melhor pastor do mundo. Você ainda não vai prestar. Vão querer te matar. Vão querer te perseguir. Vão querer te diminuir. Então não cai no ilusionismo de. Ah. Se eu for um pastor amoroso. Vão me amar. Vão nada. Vão te trair. Vão te abandonar. Vão te escorraçar. Porém. O. A perseguição. Irreal. É que o texto diz. O sal pode. Ser salgado outra vez. Não. Será jogado fora. E pisado pelos homens. Então. Existe a perseguição. Pela inutilidade. E. Esse. Para mim. É o maior inimigo. Do pastorado. O mau exemplo. Isso. Dando ao povo. A desculpa do desvio. Porque o gay não foi amado na igreja. Ele vai para uma igreja gay. Ou abre uma igreja gay. Não. Dizendo que o amor do pastor. Não levaria isso a ele. Mas o pastor tem. O mesmo pastor que diz que é pecado. Tem amor. O mesmo pastor que diz que é pecado. Discipula. Esse público. O mesmo pastor que luta publicamente por um projeto que evite o projeto da pauta LGBT. Tem um refúgio para trabalhar com travestis, transexuais, tirarem eles do mercado de trabalho, do sexo, por exemplo. Então, eu sempre falo. E pontuei isso até no meu projeto político. Eu lutaria por uma pauta educacional e empreendedora para travestis. Porque talvez ele não é profissional do sexo por opção, mas por exclusão. Eu nunca vi um travesti no shopping. Eu nunca vi um travesti numa festa de crianças de 5 anos. Eu nunca vi um travesti na festa de uma avó. Ou seja, esse pessoal foi empurrado à marginalidade. Então, a minha teologia me posiciona. É pecado. E se você viver isso, você vai para o inferno. Porém, eu luto publicamente pela sua dignidade. Então, imagina, o contra-ataque contra um pastor que pensa assim, ele é real, mas ele é menor. Caramba, como você está acusando de homofobia um pastor que tem um projeto para reeducar, ressocializar e dar uma outra profissão ao travesti? Como que esse cara é homofóbico? Acabou. Você fecha a lacuna da dúvida, do questionamento e do ódio social. Tipo assim, aí fica claro, pessoal, a minha teologia, vocês não têm um problema comigo, vocês têm um problema com a minha doutrina, as palavras do meu Deus. Então, me esqueçam, não sou eu, é Deus dizendo. Acabou? Eu não odeio vocês. Pelo contrário, é um grito de amor. Abandone o pecado, senão vocês vão ser condenados. Porém, acabou a esfera da minha atuação bíblica doutrinária, eu quero um mundo melhor. E, sem dúvida, tirar o travesti e o transexual da prostituição é trabalhar pelo mundo melhor. Porque, por exemplo, eu sempre trabalho essa informação. Somos o país que mais mata travestis e transexuais. De cento e poucos a trezentos por ano, a média. Mas, por exemplo, essa estatística não contempla, assim como as estatísticas de feminicídio, não contemplam o contexto. E, nessas estatísticas, não se fala que, de maneira majoritária, e eu me baseio nas matérias jornalísticas, fiz um mapeamento básico ali, travesti e transexual é morto entre eles mesmos em pontos de prostituição. Disputa territorial. Janeiro, a gente está em junho, né? Janeiro, aqui em Brasília, saiu a sentença de cinco travestis que mataram um transexual dentro dos correios em Taguatingaçu, a faca usada, em plena luz do dia. Imagina, você está no correio com o seu filho, despachar uma carta, dentro do correio, cinco travestis matando alguém, a faca usada. Então, assim, trazem essa estatística como se ser travesti fosse uma elevação intelectual. Ai, meu Deus, como esse povo sofre. E, portanto, os que são marginalizados viram monstrificados em condutas violentas como essa. Então, assim, vá tirar onda com um travesti na rua para você ver. Então, assim, essa marginalização cauterizou eles. Então, eles querem sobreviver. Me ameaçou, irmão. Pau no gato. Não tem conversação. Mas imagina agora a igreja, pastores, trabalhando para a diminuição desses índices. Porque, assim, se a estatística diz que o Brasil mais mata, mas ninguém está dizendo que eles morrem em pontos de prostituição, vamos trabalhar na base, não no sintoma, na raiz. Qual é a raiz? Ele é um profissional do sexo porque optou? Ok, deixa ele lá. Ele é livre. Não, ele não optou. Cara, eu posso ensinar a profissão para ele. Eu posso ensinar a ser padeiro. Por que ele não pode ser Uber? Por que ele não pode ser advogado? A gente fica com medo da ideologia e a gente despreza a dignidade do ser humano. Eu dou o exemplo que eu chorei. Acho que foi voo da Gol. Que a aeromoça era um trans. Era um homem que virou mulher. A veia dele chega e saltava. O pomo de Adão aqui. Eu só abaixei a cabeça e chorei. Louvi a Deus por aquela situação. E falei para a igreja. E às vezes as pessoas ou pastores ficam, como assim, cara? Não é pecado não para você? É pecado, cara. Mas o tipo assim, porque é pecado, eu quero que essa pessoa não tenha uma vida digna, cara. Que ela viva no lixo. Que ela viva no lixo, sabe? Assim, morreu. Que bom. Não, cara. Eu quero que essa pessoa viva bem. Que ela tenha sonhos. E se a gente tivesse a postura, poeticamente, sejam generosos comigo, eu acho que a gente vulnerabiliza o diálogo. E ao invés de um muro, a gente cria uma ponte. Aí, por exemplo, se essas pessoas forem encontradas pelo Senhor, de fato, não para irem para uma igreja gay, mas para irem para uma igreja bíblica, tem espaço? Ou a gente está tão ofendido na guerra filosófica, teológica e política, que a gente fechou o coração? Será que, politicamente, um gay, um transexual arrependido pode buscar um bolsonarista? Cuida de mim? Tal. Entende? É isso que eu estou falando, que a igreja é superior. Espiritualmente, publicamente, politicamente, a gente tem uma visão de mundo avassaladora, transformadora, que se praticada... Olha o que o texto disse, gente. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sol da terra. Acabou. Eu posso provocar revoluções. Eu tenho uma leitura disso daí, que é o seguinte. A pior tragédia para o homem espiritual é viver como alguém natural. Esses conflitos são conflitos que permeiam a realidade de alguém que é natural. Alguém que é natural no sentido da sua construção de valores dentro daquilo que o homem caído tem como valor. Você é meu inimigo porque você pensa diferente de mim. Você é alguém que eu quero que morra na pior condição porque você é alguém que diverge de mim no ambiente das ideias. Essa é a realidade natural. Mas uma coisa que eu até converso com a equipe lá. Eu falo, cara, tem uma coisa que eu peço a Deus. Eu não sei nem se eu deveria, não. Mas eu fui ousado. Eu falei, Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou Judas. Eu não consigo, às vezes, como um homem natural, conceber como o Senhor sentava na mesa, olhava para ele e falava. Meu amigo. Não vou te excluir, não. Reunião dos doze, dos discípulos. Ou você, acho que não. Não, não, não. Senta aqui. Serve a lei. Sem piadinha, né? Sem piadinha. Ninguém sabia. Ele sabia. Você está entendendo? Não havia... Então, assim, para fechar a fala aqui. Eu penso que a espiritualidade, essa coisa que eu estou dizendo do homem espiritual, é esse que consegue fazer essa fusão, sabe? Eu não vou negociar os meus fundamentos teológicos, bíblicos, sob nenhuma hipótese. Só que eu esqueço que um deles é ama o teu próximo. A ortodoxia pode ser amorosa. Você entendeu? Sem ser liberal. Exato. A gente não pode esquecer que o pecado não exclui a pessoa que está por trás do pecado. E a gente fala que o pecado é pecado e chama o pecado de pecado. Mas eu vou lá e abraço o pecador e falo assim, existe uma outra vida. Existe uma porta. Então, assim, você está do lado de cada porta. E eu estou te indicando a porta. Entendeu? Porque do lado de lá, você vai estar livre disso aqui. Então, assim, ter um trabalho que você cuida do pecador e aponta a direção, é fantástico. Aí você mostra a verdadeira face da igreja, né? Porque o próprio Jesus fala que a gente não veio para os curados, né? Para quem está bem. A gente veio para tratar dos doentes. E se eu excluo a doença e excluo o doente junto, não tem quem tratar. Então, o que acontece hoje muito nas igrejas? A gente exclui a doença e o doente junto. Aí quando eu olho para o trans, para o pecador, para o adúltero, para o alcoólatra, né? Para o cara que está lá mergulhado na pornografia e tudo mais. Ah, não. Esse tipo de gente eu não quero dentro da igreja. É pecador. Isso tem que ficar longe da gente. Então, a gente está excluindo a doença e o doente. Em vez de excluir a doença e tratar o doente. Mas vamos lá. O ponto, para mim, é que só há verdadeira perseguição depois do exercício da verdadeira missão. Seja útil. Depois, escuta se o que estão falando contra nós é verdadeiro. Agora a gente está ofendido na inutilidade. Sim. Sim. Orgulho, né? E eu acho que a gente adotou meio uma apostola que eu falei dos bolsonaristas. O pessoal da direita contra a esquerda, né? Os conservadores contra o pessoal da esquerda. Então, o conservadorismo, ele se dedicou em criticar a esquerda e não consegue nessa guerra propor, né? Produzir. Eu acho que a igreja ficou também muito preocupada em guerrear, em se proteger, mas sem produzir aquilo que é necessário para avançar. Porque Jesus fala que nós somos mais do que vencedores. Então, eu não só venço a batalha, mas eu avanço, eu conquisto. Eu acho que a gente esqueceu essa parte da conquista, do avanço. A gente só está guerreando, a gente só está batalhando. E esqueceu que depois da batalha tem que ter o avanço. Porque eu trato a batalha e continuo a guerra, né? E a gente está só nesse campo da defesa da defesa. Ah, porque eu homossexualizo, porque isso, porque aquilo. Mas o que a gente está propondo para combater isso, né? Qual é a nossa agenda? Porque tem uma agenda progressista. Qual é a agenda conservadora? Eita. Entendeu? Qual é a nossa proposta para mostrar? Porque eu sempre falo com os homens da nossa igreja. Nós nunca vamos ser a única opção. Mas nós precisamos ser a melhor opção. Quando o meu filho... Que fantástico. Quando o meu filho olhar para mim e comparar com o menu de desgraça que tem no mundo. Ele fala, não, eu vou por aqui, que aqui é a melhor opção. E aí eu vou ter feito a minha parte, que o meu pastor falou. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu fui cristão, eu dei o exemplo, eu eduquei. A escolha, a salvação, ela é individual. É ele com Deus. A palavra não diz que eu vou chegar. Eu e minha família falaram assim, nós somos salvos. Não, é você que é salvo. Então assim, eu fiz o meu papel. Eu fui cristão, eu preguei a verdade, eu fui justo, eu fui um homem honrado. Eu fui um cristão, um pastor do meu lar. Agora, a responsabilidade desse trabalho espiritualmente é com Deus. Eu fiz aquilo que Deus me chamou a fazer. Fui o sal da terra, eu fui o luzeiro da minha casa. Eu dei o exemplo. Eu fui a melhor opção. Agora, a escolha vai ser do filho, vai ser do jovem. Então, eu acho que a igreja, falta isso na igreja. Qual é a pauta cristã? Qual é a nossa agenda cristã? Quais são os meus projetos? Quais são as minhas propostas para alguém que está na condição? Porque hoje, quando ele olha, fala assim, ah, beleza, você fala que você é contra isso. Tá, mas o que você tem para me propor? Porque eu sinceramente falar que assim, olha, não, eu tenho a salvação proposta para você. Quando um jovem hoje, alguém fala, não, você está falando que eu vou trocar tudo que eu tenho pela salvação eterna. Mas e agora? Eu quero saber do agora, porque o jovem, ele quer saber do hoje, do agora. O que você tem para me propor? Qual é a proposta? Qual é a agenda que você tem? Quais são os projetos? Eu vou trocar a baladinha do sábado à noite por o quê? Eu vou trocar os meus amigos homossexuais por o quê? Eu vou trocar o subemprego, vou trocar a agenda de protesto, a revolta, por o quê? Então, eu acho que hoje falta essa proposta. Falta a gente levar e mostrar esse outro lado. A gente só está combatendo, 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 mas não tem a nossa agenda, as nossas propostas. Que fantástico. Tá doido. Amigos, últimas considerações para a gente encerrar por hoje. Foi muito bom esse bate-papo. Mas acho que a gente no zera, né? Precisamos de uns 10 desse aqui. É muito assunto. Mas obrigado pela presença de vocês. Que Deus possa continuar abençoando e germinando o jardim de vocês, tanto doméstico quanto ministerial. Amém. É uma honra estar com vocês aqui, grandes homens de Deus. Me sinto honrado. Acho que dos que estão aqui à mesa, são mais jovens. Ministerialmente falando, não sei a idade de vocês, mas me sinto honrado e privilegiado por estar em uma mesa com homens de Deus, honrados, sábios. E poder compartilhar um pouco disso com vocês é fantástico. Amém. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. É isso também, né? Muita gratidão. Foi bom demais. E se eu poderia aqui deixar, só para quem nos ouve, às vezes alimentam a ideia de, como muitas das coisas que a gente falou aqui a respeito de responsabilidade, de inimigo e coisa dessa natureza, mas para todos nós, né? Que a gente nunca carregue uma das características de maturidade que Adão carregou, que é terceirizar a responsabilidade, né? Adão, ele fez isso. Então, que não seja assim conosco, né? Eu acho que talvez para meu fechamento aqui do resumo de tudo que a gente falou aqui, é que não adianta eu ficar... A culpa é da mulher que o senhor me deu. Não. Assume, macho. Vai lá. Vamos lá. Porque quando você justifica, você culpa alguém, né? É. Vai lá. Seja alguém que realmente entende a minha missão e se comprometeu com ela e vai ficar olhando para trás, não. Olha para o alto e faz o que eu te chamei para fazer. Então, fica aí de conclusão para nós nesse fechamento. Obrigado aí pela oportunidade. A gente te agradece também, né? Muito bom estar aqui à mesa. É bom essa conversa. A gente... Vou até fazer um convite, né? A gente vai estar agora dia 26... Ou é 28? 28. 28. Próxima terça, né? Com os pastores também. Você que é da cidade de Samambaia ou das proximidades, seja com a gente também, né? Vai ser bom. Uma boa conversa. Vai ser uma vez. Ano vivo por ti. Vai ser bom. E a minha oração é que a gente sempre eleva o nível, né? Amém. Deus é bom. Vamos dizer isso. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Meu povo, Deus continue a abençoar a vida de cada um lá e o ministério de cada um de vocês, tá bom? A gente se vê no nosso próximo episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. Tchau. Amém.